Fala galeria da cadeta azul e da cadeta vermelhinha A gente jogou só uma fase desse jogo, mas a gente vai jogar ele Hoje, começando de novo o nosso canal Vou jogar contra o Cicarelo Rosa Já tá aumentado o jogo, mas o jogo vai aumentar mais Corre, rapaziada, corre Ah, morri Já fez? Não, não, tá Vai Hugo Corre Hugo, corre Hugo, corre Hugo O moleque tá todo bugado, morreu Hugo Claro, vai se colocar o bugado à frente Corre Hugo, corre Hugo, corre Não, agora sou eu Corre Hugo, corre Hugo, corre Quase que eu consegui, gente Agora eu fiz do Hugo Galerinha, agora eu vou ensinar como é que se joga É assim que se joga O cara tá na sua frente, Hugo Corre Hugo, o cara não, eu tô na sua frente, Hugo Corre Hugo, corre Ah, deixa eu ir rápido Não, você me botou na frente, eu já era Tá bom Tá ganhada? Tô não, perdi Fala galerinha da caneta Perdi Vamos tentar de novo, gente Porque eu e o Hugo foi muito novo Corre Hugo Eu vou correr 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 Matou Minha vez Mas o Hugo andou, gente Aí vai ser minha vez de novo Ah não, nós estamos perdendo por causa do Hugo, gente Desculpe por causa do Hugo Era uma vez Desculpa, gente, por causa do Hugo Era uma vez da Maca Vitória Gente, vamos ganhar agora Vamos ganhar agora, gente Vamos ganhar Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, amor É Vitória Royal E a ver o... a temporada concluída Vamos avaliar Vamos mudar aqui da Saski, ver se tem dinheiro Tem não, Hugo Tem não, só tem essa azul, azul Para usar vermelha Ah não, azul, azul A vermelha, velha, ó Azul Joguei por Joguei por Joguei por Ganhei, ganhei Azul, gente A gente vai usar azul Então vamos ir Tá na minha vez Vai Hugo Ganha Ganha Hugo Vai Hugo, vai Hugo Corre, corre Ah, também pensei gente É basicamente possível Eu acho Eu e Hugo agora Estamos noobs Não é Hugo, sim Vai Hugo, corre Deixa sugestão de jogos aí Pra gente fazer Deixa o like, compartilha Menos Free Fire Menos Free Fire, gente O primeiro Vai poder escolher o jogo ainda Eu achei que eu tinha Morrido, gente Talvez vai ter vídeo amanhã É, talvez, gente Nós não sabemos Porque saber Saber Porque saber Saber ninguém sabe Hashtag Igo Nubiu Ei, ei Consegui Redivindicar Redivindicar Vamos redivindicar Não, não tem Não tem internet Redivindicar Tem internet, sim Não, deixa eu ver Pera aí, gente A gente vai ter que ver Esse anúncio Agora momento Piada com o Igor É uma piada Bem famosa A gente vai elaborar aqui Uma piada Pessoal Vamos parar Já elaboramos aqui Ó, pessoal Qual é o Qual é O animal Que já valeu É o Javali Entenderam a piada Javali Se entendeu Bota aí nos comentários Que a gente vai dar Coraçãozinho, né Algo Sim Todo mundo Todo mundo Comentar Ah, todo mundo Azul, gente Culpa do Igor Quis ficar com a azul Olha lá Ah, eu sou todo mundo Ah, você Hugo, você não é Todo mundo Tem que entender O que eu falo Caraca, buguei o jogo Bugou não É assim não Não, eu sou bugão Eu sou bugão Comente aí Eu sou bugão Vai ganhar Coraçãozinha Vai Todo mundo Mas tem Lembrando Que tem que Comentar já Porque se não Se comentar Se comentar Tipo um dia Ou dois dias Se for Tipo Uma semana Uma semana Mais Você Você não ganha Coraçãozinho Né Algo Sim Mas se tipo A gente Postou o vídeo Hoje E você Falar Falar Comentar Tipo amanhã Aí você Ganha Coraçãozinho Porque não Passou Uma semana Ainda Pessoal Por favor Coloque aí Sugestões de jogos É pessoal Nós estamos Precisando Como já falei Nós estamos Precisando De De Sugestões E 10 E 10 E 10 Também Né O canal Vai fazer Um ano É Eu acho É o Hugo Que Sabe Dessas Cois Porque O Hugo Quis ver Mais o canal Não O Hugo Falou Gente Gente Daqui 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 A pouco Daqui A pouco Nós vamos Ter que fazer O vídeo De O vídeo Comemorando Um ano Do canal Como o Hugo Já falou Que o vídeo Que o Canal Tá quase Fazendo Um ano Aí Nós vamos Fazer Um vídeo Vamos ver O linguado Agora Vamos Eu sou muito ruim Sou muito ruim Agora Vamos Vai Eu sou muito Sou muito ruim Eu sou muito ruim Nesse jogo Gente Gente Eu tenho que botar Um joguinho Mais fácil Eu sou muito Noob A tela ficou escura Porque Tá descarregando Mas Pessoal Vou ver Acabar o vídeo Porque Tá descarregando Obrigado Por ter assistido Tchau